Música O JBR Notícias começa com uma imagem impressionante de uma criança andando no parapeito de uma janela no terceiro andar de um apartamento no Guará 2. Apesar do susto, o conselheiro tutelar da cidade, Leonardo Urcini, disse que há uma grade de proteção na janela. Depois de 40 segundos, a criança é puxada por alguém para dentro do apartamento. O vídeo chamou a atenção nas redes sociais e a família recebeu uma advertência verbal do conselho tutelar. Ainda segundo o conselheiro, não foi encontrado nenhum sinal de maus-tratos na criança. Essas e outras notícias você confere no portal do Jornal de Brasília. Música 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 Música